O vinho é verde. A gente vai provar. Vamos ver se é bom. Moraninho. Já peguei meu morango. Isso é um morango meio esquisito. Já não pode. Ah, mas podre mesmo, não dá nada, não dá nada. Olha os pedacinhos. Não, não dá nada. Eu tenho que fazer um takezinho. Oh, meu Deus, é. Gente, eu sofro. Eu tenho que ficar esperando em fazer take para os vídeos. Você tem que fazer take para o vídeo, gente. Mas eu faço mal, porque eu quero comer. É, você tem que... Poxa vida. Poxa vida. Véu, vésse, are youdo que lindo. E aí pessoal tudo bem com vocês eu sou Gabriel e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Caio e Sena e hoje que a gente vai fazer amor? Comemorar os dias dos namorados. Na onde? No Outback. No Outback. A gente vai provar. Vamos ver como tá. Fila, tudo assim vai ter o fundi que a gente vem pra comer fundi. O fundi, novidade, o novo fundi, eles mudaram algumas coisas, a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Então vem com a gente que vai ser muito legal. Vamos lá. Gente tem fila ó, uma fila pra você entrar na fila de espera de tanta gente aqui no Outback hoje. Dia dos namorados né amorzão? Então a gente vai lá pra fila pra ver quanto que a gente vai demorar de tempo. Entramos na fila, gente a gente tá em posição 47. Vai demorar um pouquinho até a gente conseguir entrar, mas a gente vai entrar. Vai dar uma voltinha no shopping, vai dar um cinema pra ver como ficar também. Isso. E a gente já mostra pra vocês. Sim. Gente, não passa esse tempo. Olha, posição 14 ainda. A gente tava na quarenta e... Sete. Quarenta e sete. Meu Deus, estamos morrendo de fome. Meu estômago tá nas costas. Virou. Chegando a nossa vez, hein amorzão. Terceiro. Uiu, a expectativa é grande. Vamos ver, vamos ver como que vai ser esse fundinho. Será que é bom? Ai, tomara né. Deve ser maravilhoso. Tomara que ainda tenha né. Aquela vez a gente veio pra comer uma coisa e tinha esgotado. É a nossa cara. Não, mas hoje vai ter. Mas sim. Olha, segundo gente, ao vivo pra vocês hein. Segundo, mais duas meses a gente entra. Vamos aguardar. Tcharam! We are the champions. Vamos. Hmm. Muito obrigada Nosso lugarzinho Quer que você esteja do seu lado ou na sua frente? Acho que é melhor você estar do meu lado Que o meu contrário Ai que linda que você está aqui Gente, olha o fungir Esse aqui é o de cinco queijos Esse é o de brigadeiro E tem a opção dos dois Os dois é por cento R$189,90 Você pediu os dois Esse de cinco queijos Você pediu só ele R$119,00 E o de brigadeiro Saiu R$84,90 Individual A gente vai pedir os dois Para provar Os dois Vamos ver se é bom, né amorzão? Vai ser Está todo mundo falando que é ótimo Vamos ver Hold me close Till I get up Time is barely On our side I don't wanna waste What's left The storms we chase Are leading us And love is all We'll ever trust Yeah No I don't wanna waste What's left And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Chegou nosso pão Pãozinho australiano Pãozinho australiano Com a manteiguinha Hum Já vamos comer Deve ser Deve ser não Já comeu É bom demais Finding life Along the way Melodies We haven't played No I don't want No rest Echoing around These walls Fighting to create A song I don't wanna Miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Chegou o nosso fundi salgado Pessoal Ele é o de 5 queijos Eu vou ler aqui pra vocês Olha o camerão É esse O que vem nesse 5 queijos Bom Feito com queijos tipo Emmental Blue cheese Cheddar Gouda E mussarela Servindo com o australiano Formato mau Acompanha a Bix De mergulhar Os bixos aqui Filé mignon Em cubos A batata especial Do tibet Essa é a costelinha de cor Para o ibi Mergulhada no barbecue Esse é meu Ela não gosta Graças a Deus Esse é o camarão empanado E esse é o filé de frango No barbecue Também E a gente vai provar Pra ver se é bom Será que é bom o almoço Ai com certeza Que bom Onde é a loja? Onde é a loja? Ele vai provar Mano Me deixa o palco E as caras Vamos começar pelo filé mignon. Filé mignon? Isso. Mignonzinho. Nossa, bebê. Serviço. Olha. A cara tá boa, hein? Tá. Deixa aí. Hummm. Meu Deus. Hummm. Maravilhoso. Fica embolado. Perfeito. A carne, o molho, tudo. Tudo muito bem que vamos. Podia ser só esse. Um batatinho agora. Vou gravar batata agora. Nossa, que delícia. Um pouquinho de batata. Vai ser o mais sem gracinho. De nada, essa batata é ótima. Nada vai ser qualquer. Um, dois, três e... Hummm. Mas que temperinho bom, né? É. Agora sim. Temperinho sensacional essa batata tem. Uma delícia. Doce tem pra caramba. Ele só tem mais quatro, B. É. E você não come, né? E a gente fez certinho. 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 Obrigada, tá? Perfeito. Faltou só o doce. Daí depois você me traz, né? Ah, beleza. Tá bom. Obrigada. Agora vou provar a costelinha. A gente vai provar pra não comer pouco. Não, não. Mas a cara tá muito bem, ó. Amorada. Posso provar a câmera aí, né? Não, não. Espera. Comeu minha um, então. Eita. É. Nossa, demorou. Não sei se eu confiei nesse. Prova. Gente, que delícia. Meu Deus. Camarão. É muito bom. Tudo muito bom. Vamos pro camarão. É o camarão? É um camarãozinho pequeno, mas é um camarão empanado. Até que é grandinho. É grandinho até. É grandinho até. É muito pequeno. Mergulhei. Um. Hum. 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 Meu Porto Bambu, ó. Delicioso, na verdade. Porto Bambu com comarão. Nossa, que delícia. Hum. 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 Gente, vale muito a pena. Meu Deus. Eu ainda gosto do mignon. O mignon até agora é o melhor. Franguinho agora. Gente. Ixi. Nossa, vai desligar uma maestrão. É tamanho frango. Vem pra lá. Um, dois, três. 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 Ah, é bom. Mas eu prefiro... Gente, que delícia. O minhão é mais gostoso. Se tiver como trocar todos pelo minhão, eu troco. Não, porque você não é nada boa, né? Não. Muito bom, muito bom. Vale muito a pena. Nosso doce vem daqui a pouco, né? A gente vai mostrando pra vocês. Comprei e prova. Pode vir, vale a pena. Gabriel segue comendo. Passando mal. Já acabou. Oi, gente. Vem muito pouco. Poxa vida. Vem tanto queijo. Mas é forte até assim, né amor? Satisfaz bem. Vem pouco. Não é o suficiente pra comer todos esses aperitivos, sabe? Vamos. A gente já tá comendo faz um tempinho já, sem o queijo, porque acabou. É. Vamos levar o pão comendo nisso? Vamos. Vou tomar meu refri, que minha boca tá ardendo. O frango tá ardido. Bem. Bom. É igual aquele pãozinho australiano que vem, só que a diferença é que ele tá melecado com o queijo, né? Ah, mas dá um pão australiano, dá um pedacinho pra mim. Senhor do céu, vai dar trabalho pra gente comer o doce. Vai dar trabalho pra comer o doce. Senhor do céu, vai sim. Hum, que delícia. Pega um camarão. Camarãozito. Deixa eu deixar um pouquinho de queijo. Procurando queijo. Opa, desculpa. Deu uma caidinha na mão. Foi péssima pra filmar, gente. Meu Deus, não tá bom. Pera, amor. Sou uma ótima filmmaker. Ela me corta aqui. Meu Deus. Mas é muito lindo. Pra parar. Dá uma pedacinha, hein. Quer pra não? Não, quero pão, bolo. Pão? Gostou do pão? Aham. Mas cadê o queijo, gente? Pobreza é essa? Amor, você tá escondendo o ouro aí que eu sei. Não tem nada. Não tem, ó. Nossa, que buraquinho. Parece que é grande, mas ele é pequeno. Não é grande. Não, não é mesmo. Não tem nada. Não tem nada. Vamos lá. Chegou o nosso fundo de doce. Chegou. Olha que coisa mais linda. Brigadeiro. A Carla vai explicar isso para vocês, não é o seu ou não? É. É um brigadeiro cremoso. Aí temos de acompanhamento o moranguinho. Esse grande aqui, como a gente pode ver, é meu. Os churros. Será que tem isso aqui dentro? Coisa? Não sei se tem coisa aqui dentro. Não, não tem coisa. Não tem? Não tem o que tem. O que já tem é o brigadeiro. Brownie, brownie thunder. Um brownie branco. Estou julgando ele porque ele é meio queim. Não sei se é bom. Não sei não. Porque eu nunca vi branco assim. O cookies. É cookie. Cookie só cookie. Que é cookie normal. E o vinha. O vinha verde. A gente vai provar. Vamos ver se é bom. Moranguinho. Já peguei meu moranguinho. Isso, é um moranguinho. É um moranguinho esquisito. Talvez pode. Ah, mas podre mesmo. Não dá nada. Como é que você pode assim? Não, não. Eita, caramba. Eu tenho que fazer o takezinho. Oh, meu Deus. É. Gente, eu sou... Eu tenho que ficar esperando eu fazer take para os vídeos. Tem que fazer take para o vídeo, gente. É um moranguinho que eu quero comer. É. Você tem que fazer o que eu quero comer. Você tem que fazer o que eu quero comer. Você tem que fazer o que eu quero comer. Eu quero virar um moranguinho. Quando aparecer a parte o Toad. Vixi, mas foi uma coisa meio ruim, tá ligado? Agora a gente vira para a massa. Vamos virar para a massa para ficar mais fácil de comer, né? É. Hum. Vamos virar para a massa para fazer um takezinho aqui para o meu. Tem que ver que gruda. Ai, meu Deus. Tá bom, meu Deus. Eu esqueci, cara. Vem me olhando para virar no take, cara. Desculpa. Ele é assim, viu? Ele vai cortar essa parte. Mostra com você. Eu tenho isso. Mas é bom já. Eu quero comer, meu Deus. Fazer um Mr. Starrys. Ai, eu tenho isso também. Tchau. Tchau. Será? Pegar no seu marco? Não. Não, amor. Não, amor. A primeira a gente tem que filmar, por favor. Ai. Provando, né? O que? Socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Brownie, C. Churros para a gente. Corando, pôr. O que? Não, amor. Não, amor. Não, não parece que está... Amor, parece que está curro. Olha aqui. Hum, parece que é amendo no meio. Eu gostei da paz, é muito bom! Excelência! Sobrando! Dois mil anos depois Agora a gente ia provar, vamos começar pelo morangão Eu acho que eu vou deixar meu morangão pra ficar bonitinho no final, né? É, melhor! Eu já vou pro meu podre, pra não fazer o stories pro podre Ai que bom! Vamos ver! Eita, gente! Isso aqui é um creme de brigadeiro, gente É um brigadeiro cremoso Brigadeiro cremoso Manda tudo desse, né? Que delícia, gente! Meu Deus! Vamos pegar o chus agora O chus aqui é Diferentinho, vamos ver Diz que é chus crocante, mas tá bem Tá crocantinho Tá bem crocante mesmo Vamos ver Eita! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Hummm! Hummm! Muito pesado É, eu gostei! Eu gostei! Eu gosto de tudo também, né? Gabriel, se eu fizer pedra empanada com chocolate, tá bom Vamos provar o brownie Brownie que... Ai amor, que medo! Tá claro, ó, pra vocês verem Brownie não tá escuro, realmente é escuro, né? Brownie é preto, né? É, mas é brownie standard É, às vezes é isso Eu gosto até preto, ó Com medo Tá estranho, viu? Hummm! Melhor que os uvas E ela não gosta de brownie, gente Ela gostou É bom Hummm! Pegar uva porque isso aqui tem que ser camão Então vamos pegar o que é de garfo É? É, vamos pegar o que é de garfo Também não tô muito fãs de coco, né? Pega o vinho aí Esse molho aqui é muito bom Vinha básica Molho? Esse creme Brigadeiro cremoso Bela Brigadeiro de... É de... Comer com colher Dá uma equilibrada Delicioso, gente Vale muito a pena esse fundido de leque Vale Agora é o cookiezinho, ó Eu acho que é um cookie normal Não sei se é eles que fazem Será que eles que fazem? Achei bem docinho, né? Bem docinho Pra quem não gosta de muito doce Brigadeiro é bem doce Gostei Gostei Achei bem docinho, né? Bem docinho Pra quem não gosta de muito doce É gostoso Mas é tipo um cookie, né? Não é uma coisa assim Ai, nossa Mas é um cookie diferente Nem meio... Não é um cookie limitado não Acho que é feito aqui mesmo Tá bom O que eu menos gostei foi dos churros Decepcionado Gostei Gostou? Gostei, gostei de tudo Gostei de tudo Gostei de tudo, na verdade Achei muito bom Muito... sei lá O óleo assim Tá bem pesadão Amassudo Não gosto Até o brownie feito É melhor Gostei de tudo Vale a pena De uns dois É muito bom Gostei Aniversário do lar 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 Trabalhar um fonte Por trato Tá chorando provadíssimo, gente. Muito bom. Gostou, né? Gente, eu falei que não tinha recheio, mas tem, ó. Focou? Peraí. Cadê o recheio, amor? Tem um gosto de leitezinho aqui, ó. E dá pra sentir, a hora que você que tá comendo, dá pra sentir o gosto de leite. Gostoso, muito bom. Gostei. O cara ainda não gostou muito, mas eu achei show de bola. Quero comer agora. Pessoal, a gente não sabia, a gente ficou sabendo só agora, né? Se você pagar R$14,99, eles enchem novamente com queijo, o pão. Acho que o brigadeiro também. Ah, mas o brigadeiro é impossível a pessoa comer e querer encher. Só se vier em, tipo, quatro pessoas. Não é porque é um pouco doce, mas o salgado compensa. R$14,99 dá pra encher, porque faltou molho, na verdade, queijo. Mas aí eu acho que não sobra queijo. Eu acho que não, acho que não sobra. É, sei lá. Eu acho que é uma pesa. Depende da fome de cada um, de composta, né? É, mas é uma opção. R$14,99 e você enche novamente o pão com queijo. Nós vamos pedir pra embalar o pãozinho. Sobrou um pouquinho ainda o de brigadeiro. O outro tá ali, ó, o doce. Vai pedir pra embalar o salgado. A gente tem pra embalar também os dois, né, amorzão? Não pode desperdiçar nada, né? Não. Mas é bem doce, por isso que sobrou um pouquinho. É, o de brigadeiro a gente achou ele um pouquinho doce, mas é gostoso. Tudo muito bom, né, amor? A gente recomenda muito, vale muito a pena. Os dois são deliciosos, né? Sim, querido. É, valores. Pesta mais de sal. Ah, não sei. Eu acho que gostei bastante, um pouquinho mais do salgado por causa dos acompanhamentos. O salgado é o que mais interessante. Ah, sei lá. Mas os dois são muito bons. Sobre valores, o combo. O combo sai R$189,90 os dois, tá? A minha opinião compensa. Se eu gostei pra cá de outback, né? Compensa bastante. E o pão você pode mandar embalar depois, porque a gente vai fazer. Sobrou com o zão. E o vídeo de hoje vai ser esse. Se vocês gostaram, dá um like, compartilha, se inscreve aqui embaixo, olha no botãozinho, pra ajudar o nosso canal, ajudar a gente, tá bom? Isso, compartilha, manda aquela indiretinha pra quem você quer que leve você. É isso aí. E a gente vai seguindo os próximos vídeos. E se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Ai, você não falou o valor do retorno. Refri é R$14,90. E é refil. E é refil, é uma vontade. Isso, pede vários sabores. Tchau, tchau. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.